No ar, o programa Bom Dia Ministro. Nós no Brasil produzimos muito pouco para o nosso consumo. Nós somos 200 milhões de habitantes e se imaginarmos que cada um de nós vai comer um quilo de peixe por ano, a mais do que comemos hoje, nós vamos precisar de 200 mil toneladas. 200 mil toneladas é coisa que o Brasil demora anos para crescer. De tal maneira que a falta de produção é que gera falta de consumo, porque o peixe fica caro. Agora, com o plano safra, nós vamos produzir muito mais. Nós vamos aumentar nossa produção em 800 mil toneladas. Aí sim, aí eu tenho a impressão de que o peixe vai chegar na casa de todo mundo e mais barato. Queremos oferecer com o plano safra da pesca e aquicultura opções para que os nossos pescadores possam, por exemplo, serem aquicultores e ganhar dinheiro ao invés de dependerem da proteção. Nós estamos usando o poder estratégico do Estado de compra para incentivar o setor. O programa de aquisição de alimentos do governo federal gasta por ano 2 bilhões de reais para comprar comida para as crianças nas escolas, também para os presos, para alguns hospitais e para marinha, para exército, para aeronáutica. Agora, a ideia é quintuplicar o valor do programa de aquisição de alimentos do governo federal na compra de peixe dos pescadores. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto